O meu grande momento sempre foi competir. Eu acho que a minha grande luta, minha grande... Sempre foi ganhar do time da Paula. Isso pra mim foi muito mais de qualquer outra coisa. Você tem que ter uma pessoa pra te puxar pra... O que é que você quer? Qual é o seu objetivo, né? O meu objetivo era ser melhor que ela. O meu objetivo era ganhar dela. Amigas íntimas nós nunca fomos e nem vamos ser. Nós somos companheiras que a gente sempre se respeitou, se respeita até hoje. Eu sempre torci pra ela jogar bem, porque quanto mais ela fazia ponto, mais eu tinha que treinar pra fazer mais que ela. Se ela não existisse, eu teria que inventar um outro objetivo que eu não sei qual seria, né? Então, assim, eu não me vejo, eu não vejo a minha carreira sem a Paula do meu lado, entendeu? Eu não sinto isso. Nunca pensei na possibilidade dela não estar, assim, do meu lado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.